A CIDADE NO BRASIL Águas que correm do trono Águas que curam, que limpam Por onde Ele passar Por onde o rio passar Tudo vai transformar Pois leva a vida do próprio Deus E esse rio está nesse lugar Quero beber do teu rio, Senhor Se assim é minha sede, lava o meu interior Eu quero fluir em tuas águas Eu quero beber da tua fonte Fonte de águas vivas Tu és a fonte, Senhor Eu quero beber do teu rio, Senhor Tu és a fonte, Senhor Tu és a fonte, Senhor Não há outra fonte, Senhor Tu és a nossa fonte Tu és o rio, Senhor Tu és o rio, Senhor